A baila da minha senhora é como a gente Foi lá na estrela, na mão da bonita e no sangue Anunciando no dia pra iluminar seu rincão Que eu conversava, passava, na dor de orar e fazer Que eu conversava, passava, na dor de orar e fazer Que eu conversava, passava, na wird, os guardavam Que eu abraço ao meu chão Que eu conversava, passava, passava, na dor de orar e fazer A CIDADE NO BRASIL 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 E aí